Bom dia, você que está em casa nos assistindo e nós estamos aqui também numa casa maravilhosa onde a gente grava o programa RC Vips, Casa Brasileira Móveis Planejados. Bom dia, Adriana. Bom dia, Ricardo. Bom dia pra você que está em casa. Quer ter um sorriso maravilhoso? Então veja só as dicas da doutora Sabrina Pontes sobre estética dental. E tem mais. Tem mais. Aniversário da blogueira, influenciadora digital, Maury Ribeiro, que fez um almoço maravilhoso. E também você vai saber tudo sobre coloração pessoal com a costura de imagem estilo Simone Moraes. Tudo isso a partir de agora no programa RC Vips, que é o seu estilo de ser. Um sorriso bonito e saudável. Nada melhor, não é mesmo? Confira tudo sobre odontologia e estética com a doutora Sabrina Pontes no nosso quadro Bem Viver. Nosso quadro Bem Viver de agora falando de uma coisa que é imprescindível pra saúde como um todo, gente. A saúde bucal, não a beleza dos dentes, mas assim uma boa manutenção faz bem pra todo o corpo, né? Pra falar sobre isso, Sabrina Pontes, ela que é dentista. E a gente vai falar um pouco de estética também. Um prazer recebê-la, Sabrina. Eu que agradeço o convite, primeiramente. Fiquei muito feliz de estar aqui com vocês e passar um pouquinho do que eu sei, né? Pra vocês. É isso aí. A gente tava conversando aqui nos bastidores, gente, e falando sobre a importância do básico, do básico, do básico. Que é o quê? Higienização. Isso. Eu trabalho mais com a estética, mas eu sempre gosto de frisar os meus pacientes que antes da estética a gente precisa ter uma função adequada, né? Uma higiene bucal adequada. Às vezes vem aquele paciente querendo apenas faceta, querendo apenas clareamento, mas aquela gengiva inflamada, que quando escova sangra, o que não é normal, na verdade, né? Então eu gosto sempre de passar pra eles que primeiro a gente organiza a função, a saúde oral, né? A saúde bucal, eu passo instruções de higiene oral também, para que depois a gente possa lembrar da estética, né? Quando tudo isso tá equilibrado, a estética vem de brinde. É isso aí. A beleza vem depois, gente. Primeiro a saúde sempre, né, Sabrina? Céline, conta pra mim, assim, casos curiosos que chegaram no seu consultório, querendo isso, a estética, mas na verdade precisava de reformular, era tudo. Ah, acontece muito, realmente. E às vezes, assim, nem é culpa do paciente, às vezes ele nem percebe, ele fraturou um dente e não sabe, ele tem uma raiz e não sabe, ele tem tártaro e não sabe, né? E a gente, como cirurgião dentista, né, como promotor de saúde oral e de saúde geral também, por que não, a gente tem esse dever de mostrar ao paciente aquela necessidade que ele tem antes de realizar uma estética, né? Verdade. E assim, agora vamos falar um pouco da estética propriamente dita. Você tocou no assunto clareamento, que hoje em dia, assim, todo mundo quer o dente branquinho e tudo. Mas existe alguma contraindicação? Você, como profissional, você indica pra qualquer pessoa? É natural? Conta pra mim como é que é essa relação. Não, às vezes a gente acha que o clareamento, ele é algo simples, que foi ali e fez. Não é bem assim, né? Primeiro que ele é contraindicado para grávidas e lactância, a gente não faz, porque ainda não existem estudos que mostrem, né, se faz bem, se não, se faz mal, por exemplo. Mas, por exemplo, aquele paciente que tem uma gengivite, uma gengivite inflamada, a gente também não faz, entendeu? Depois que aquele meio tá todo ok, equilibrado, a gente consegue realizar o clareamento dental. E é bom porque é um tratamento estético super conservador, né? É mito aquilo que a gente fala de... que deixa enfraquecido o dente, enfim, de forma alguma, né? O gel clareador, ele atua ali por difusão, ele quebra pigmentos e os pigmentos se difundem. Então, não há desgaste do dente, de forma alguma. Pois é, essa questão do clareamento é bem bacana a gente esclarecer para as pessoas, né? E assim, não é evasivo, não estraga e existe uma forma da gente estar administrando a cor que a gente quer, não é isso? Isso, com certeza. É, às vezes o paciente chega e com aquele desejo eu quero aquele brancão, aquele brancão e não é bem assim, né? Eu sempre friso ao paciente que cada pessoa tem um grau de saturação dental, né? Não é todo mundo que vai conseguir ficar com aquele dente brancão. Às vezes uma pessoa realmente consegue ficar com aquele dente mais claro, mas outras não. Isso depende muito da estrutura dental de cada um, né? Isso é muito individual. Mas para aquele paciente que não quer algo muito, quer apenas iluminar o sorriso, por exemplo, eu sempre digo que não tenha medo, porque a gente faz o clareamento por sessão. Então a gente fez uma sessão, a gente vê aquele resultado, ah, ficou bom? Não, eu queria um pouquinho mais claro. Então a gente vai lá, faz mais uma sessão, tudo isso de acordo com a vontade do paciente, entendeu? Muito bom. Então, para a gente finalizar, vamos falar sobre as lentes de contato, que é outro assunto que o povo adora, mas que é meio polêmico também. Isso é, o que é que acontece? A gente vê aquelas fotos na internet, no Instagram, né? Aqueles artistas com aquele dente bem desgastado para poder pôr uma lente, mas não é bem daquele jeito, né? Aquele desgaste gigante, onde a gente fica apenas com um remanescente dental ali, um toquinho, digamos assim, de dente, Aquele preparo é para coroa, é, por exemplo, aquele dente que fez um canal e quebrou, e a gente precisa fazer uma coroa, é colocar um dente falso ali em cima. Aderido é praticamente a raiz, né? Mas os preparos para faceta em resina e para lente de contato são minimamente invasivos. Quando o paciente, assim, não tem o dente, por exemplo, escurecido, após tratamento de canal, por exemplo. Então, se você já tem os dentes bonitos e quer apenas mudar a forma ou deixar mais claro um pouco, o preparo é minimamente invasivo. É 0,3 milímetros, 0,5, 0,2, isso vai depender muito, mas não é daquele jeito que a gente vê na internet. Esse 0,2, 0,3 que ela está falando é o desgaste que dá. Isso, é o desgaste. Não compromete tanto. Não, de forma alguma. Gente, adorei as dicas, a Sabrina, está aqui o Instagram dela, caso você tenha alguma dúvida e queira procurá-la no consultório, para esclarecer dúvidas ou, quem sabe, fazer um tratamento estético dental. Foi um prazer, viu, Sabrina? Eu que agradeço o convite, fiquei muito feliz de estar aqui. É isso, nosso quadro Bem Viver de agora ficando por aqui, mas você já sabe, a gente sempre volta com um assunto bem legal para você. Grande beijo, até o próximo. Doutora Sabrina, adorei as dicas. Gente, no próximo bloco, não saia daí, o assunto é coloração.